A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol guiará. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, um novo amanhã preparado pra mim. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol guiará. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol guiará. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol guiará. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol guiará. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol guiará. Amém. 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 Amém.